Vamos agora fazer o download do LiveSync for Revit Lumion. Pois é, galerinha, então coloca aí no Google Download Plugin Lumion for Revit, do Lumion para o Revit, e você vai estar encontrando de cara esse artigo aqui do site do Lumion, que é o LiveSync. Beleza? Você deu um clique e aqui ele vai mostrar para você várias opções de download. Aqui o arquivo do 2015 até 2020, que é o que a gente está trabalhando, ou seja, do Lumion 5 até o Lumion 10 para frente. E aqui embaixo as versões mais antigas do Revit com a compatibilização para o seu respectivo Lumion. Desde o Lumion 1, eu sou dessa época aí, diga aí que doiteira. Então vou fazer o download aqui do LiveSync, ele já vai fazer o download super rápido. Em seguida eu vou estar executando, vou instalando com você aqui no passo a passo, passo a passo, step by step. Beleza? Manda instalar, finalizou, bacana, já foi instalado. Vai, é bizarro essa parada aqui, é muito rápida. Tá bom? Eu vou salvar aqui nosso arquivo, bem importante de falar, né? Para a gente poder estar abrindo novamente o Revit e visualizando aqui o nosso plugin, o qual instalamos. Então, estamos aqui, já fizemos. Vou abrir aqui o Revit 2019, que é o Revit que eu estou trabalhando. Beleza? O Lumion também já está instalado aqui no meu computador. Se você não tem o Lumion, seu computador não suporta ainda, fica tranquilo, tá, pessoal? Você, é bem importante que você veja as aulas, você vai aprendendo e já já você instala aí também. Então, sempre carregar. Ele perguntou aqui o LiveSync, se eu queria que estivesse sendo aberto dentro do meu computador, dentro do meu Revit, eu disse que quero. E ele vai estar abrindo aqui em cima uma aba, que é a aba aqui do Lumion. Beleza? Então, vou abrir aqui o meu projeto. Então, projetos, abri. Vou aqui na parte que eu salvei, está na área de trabalho. Está aqui, alto padrão Revit Lumion, aula 17. Está vendo aqui, 17 de dezembro. Meu Deus, uma parada meio cabalística, hein, velho? 17 de dezembro, é 17 horas, o projeto da aula 17. E aqui, eu já tenho a aba do Lumion. Então, está aqui, eu já posso estar exportando, já posso estar abrindo ele dentro do Lumion. Então, o LabSync, ele já está aqui instalado. E aí, de acordo com as aulas do Mazulo, eu vou estar abrindo aqui o meu Lumion junto com vocês, para que você possa estar passando um arquivo para o outro, possa trabalhando aqui de maneira conjunta. Já mostrei para você como é que está lá. Agora, eu passo para vocês a bola. Passo a bola, na verdade, para o Mazulo. Ele vai matar no peito aí e vai continuar com vocês. Lembrando que o Lumion é um software bem pesado, é um software que realmente você precisa ter uma placa gráfica dedicada para trabalhar. Do contrário, você não vai conseguir usar, beleza? Mas ele também vai te deixar com a qualidade absurda, com a qualidade bizarra. E vai te permitir fazer renders que são muito rápidos. A gente consegue fazer renders no Lumion em 10 segundos, em 15 segundos. Coisas que é impossível você estar fazendo, por exemplo, no software como o Vray. O LiveSync já foi instalado, o link já está disponível e agora é só você acessar as aulas do Lumion e detonar. Beleza? Então, já estou aqui, vou começar a brincar um pouco no Lumion e espero vocês na nossa próxima aula. Na verdade, na aula do Mazulo, hein? Valeu!